Na valente terra nordestina Em julho de 1897, em Vila Bela, atual Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, nasceu o terceiro dos nove filhos de Maria Lopes e José Ferreira da Silva. Foi batizado com o nome de Virgulino Ferreira da Silva. O parto se deu na própria casa da pequena fazenda do pai, chamada Passagem das Pedras. Dela, José Ferreira tirava apenas o suficiente para sobreviver, plantando algumas roças, criando uns poucos bois, carneiros e cabras e transportando cargas em carros de boi. O pai não era tão pobre que não pudesse pagar um professor para dar algumas lições ao filho. Virgulino aprendeu a ler, a escrever e fazer contas. Não frequentou a escola. Para se preparar para uma vida de pequeno fazendeiro como pai, o que mais precisava era aprender as tarefas da fazenda. Desde cedo, o menino ajudou a sustentar a família, como era o costume do sertão. Antônio, o irmão mais velho, cuidava das plantações. Livino, o segundo, ajudava o pai a fazer transporte de carga, aumentando a renda do grupo. Virgulino se ocupava do pastoreio. Segundo consta, aos 12 anos se tornou-se vaqueiro hábil, como tantos meninos do sertão, entre os quais os outros seis irmãos que veio a ter. Cuidava também de consertar e fabricar artefatos de couro, aprestos, arreios, celas e toda a vestimenta do vaqueiro nordestino. Relatos de contemporâneos da família Ferreira, colhidos por pesquisadores, confirmam que Virgulino teve uma infância igual a todos os outros garotos da região. Deve ter ouvido os cantadores das feiras cantando histórias de cangaço e brincando de cangaceiro e polícia, versão local do conhecido mocinho e bandido ou polícia e ladrão. Quando cresceu, passou a participar dos divertimentos dos adultos. Na vaquejada, uma mistura de festa e rodeio típica da região, ficou famoso por ser um bom cavaleiro. Também tocava sanfona, um dos instrumentos mais característicos da música popular do sertão nordestino. Com a personalidade fundamente marcada pela cultura da região em que se criou, Virgulino era orgulhoso, valente e atento às questões de honra e da família. Sempre da maneira arrebatada e violenta com que elas se colocam ainda hoje no interior do nordeste, qualquer ofensa, mesmo pequena, exige revido imediato, frequentemente sangrento. Foram questões de honra e família que conduziram o menino aos seus futuros crimes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti